Em várias cidades do país, vagões de trem estão abandonados há mais de 20 anos. São toneladas de sucata que ninguém recolhe. Mais de 80 vagões abandonados há quase 20 anos. Esta área em Santos Dumont, interior de Minas Gerais, se transformou em um cemitério de trens. Aqui era feita a manutenção das máquinas da antiga rede ferroviária federal, extinta no fim da década de 90, quando a malha foi privatizada. O tempo também parece ter parado em antigas estações de várias cidades do interior de São Paulo. Em Arassatuba, dezenas de vagões estão se deteriorando. Em Bebedouro, 51 vagões parados desde 2001 servem de abrigo para mendigos e usuários de droga. Só que neste trecho, de pouco mais de 500 metros, em São José do Rio Preto, a gente contou 30 vagões abandonados. Também há muitas peças já enferrujadas, espalhadas pelo local. É praticamente um depósito de ferro velho. Uma vizinhança nada bem-vinda para quem mora perto e que coloca em risco a saúde de todos. O acúmulo de água é um risco para a cidade que no ano passado teve mais de 18 mil casos de dengue. Neste condomínio, que tem vista para o cemitério de vagões, vivem quase 2 mil pessoas. É bem perigoso. A gente fica preocupado com as crianças, porque as crianças querem brincar, querem correr. Tem bicho, tem escorpião, tem dengue. No município de Itanabi, os três corroídos pelo tempo atraem até cobras. Dona Dircelina foi picada dentro de casa. Ela já era a raca do rabo branco. Exato, até hoje com o pé assim ruim. Até hoje, quase perdi o pé. A Secretaria de Saúde diz que entrou em contato com a ALL, concessionária que administra a linha ferra em São Paulo. E até hoje, nenhuma providência foi tomada. Já foi enviado para a ALL mais de 12 e-mails de reclamação pedindo a retirada. Toda vez eles respondem dizendo que vão retirar, que precisa de 30 dias, de 40 dias. A gente dá os prazos, só que até hoje não tira. A ALL disse que segue um cronograma para a retirada dos vagões e toma medidas para prevenir a dengue. O Ibama disse que já notificou e multou a concessionária diversas vezes.